O que você interessa e toda a equipe que você trabalha, o que você interessa, então nós vamos dar uma aula incrível, que eu tenho que sobreviver a nossa escola, que eu não sei o que é que você está aqui, mas é dessa hora que o que você interessa, é uma palavra, a todos os lados que estamos aqui, e a cada um de vocês. Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite, vocês! E hoje eu quero estar aqui com vocês, muito obrigado a cada um que está perfeito, eu quero agradecer a todos os vereadores, em nome do Soé, que é, por favor, nosso presidente da Câmara, em nome do Soé, que é representante todos os vereadores, quero agradecer também a todos os nossos secretários, muito obrigado pela presença, agradecer a nossa parada municipal, também a seguir presente, pra se dar segurança, pra todas as nossas famílias. A nossa empresa, a gente tem muito obrigado, ao nosso secretário, parabéns, a gente, eu tenho falado, que está recebendo alegria, e você tem que precisar mesmo, e tudo se é grande, maravilhoso, quero agradecer a cada ativo, a cada pessoa, que é progresso de ginásio, e ver aqui, com tanta alegria, todo mundo participando, muito alegria, muito alegria, trazendo a família, preenchendo o nosso secretário, muito obrigado, quero agradecer também, a presença de cada um de vocês, porque se vocês não estivessem aqui, nada que eu fiz esse dia, fica aqui, muito obrigado a vocês, quero agradecer, e estamos trabalhando, muito, e eu só quero dizer, que eu estou feliz, e quero agradecer a Deus, e Deus quiser, nós estamos, colocando junto, com nossos criadores, nessa sociedade, eu tenho, com muito obrigado, pelo apoio, pelo carinho, que juntos, nós somos mais fortes, fica aqui meu abraço, contem comigo, Deus nunca voltará, entusiasmo, motivação, pra gente chegar, junto nessa jornada, muito obrigado, a todos vocês, boa noite a todos, eu estou muito feliz, de estar aqui, como nós estivemos, no pontapé inicial, e agora estamos aqui, pra saber, que vai ser o todo bom, eu quero dar os parabéns, para os jovens, para todos, e tudo, e dizer, tudo a qualquer coisa, e revidar, para as famílias, e traz de volta, a amizade, entre as pessoas, vocês sabem, para a vez, juntamente, com o nosso ser, e o dever, e o dever, e a proteção, para o nosso povo, eu quero agradecer, orarmos, em nome do qual, eu agradeço, a todos, os guardas principais, dizer, para vocês, que nenhum, incidente, aconteceu, aqui dentro, e isso, vocês, estão de parabéns, vocês, só quero respeitar, as pessoas, seus amigos, parabéns, para vocês, eu grito, aos vereadores, senhoras, irmãos, acionais, eu cumprindo, todos os vereadores, todos os secretários, que estão nos ajudando, a fazer aqui, o nosso dever, que falou, estamos trabalhando, mas, esse está famoso, e nós estamos colocando, a cidade, um caminho bom, boa noite, muito obrigado, Sérgio beneficiário, que, uma pronounce recoriação, a destroyer, é o senhor, e o senhor, e o senhor, e o senhor, a segunda vez, bearei o senhor, primeiro, e o senhor, o senhor, e o senhor, conforme a nossa live, vamos agora, para esse papá, a primeira, festeira, como você, né, o senhor, Bom dia, senhoras e senhores da Copa! Muito bom dia, senhoras e senhores! Uma hora a todos! Agradecer a todos os que fazem o que a gente faz o que a gente faz o que a gente faz. A gente, a gente, a gente, a gente faz o que a gente faz o que a gente faz. Os governadores, os governadores, os meus chefes, o Fernando da Braca, os nossos professores, galera! Um abraço! Obrigado.